Amigos e amigas de João Câmara que nos ouvem pela Rádio 89, de modo muito especial a todos os funcionários municipais do nosso município. Eu percebi o debate sobre o RPPS, ou seja, o regime próprio da Previdência Social no município de João Câmara. Quando eu percebi esse debate nas redes sociais e também o nosso amigo, o blogueiro Geiso, nos ligou e nos comunicou da importância de debatermos. Realmente eu estava em algumas atividades, não estava acompanhando as redes sociais, mas quando despertava sobre a cerca do assunto e comecei a estudar um pouco sobre o tema, então logo me despertou a ideia exatamente de resgatar, senhor presidente, a audiência pública sobre a PEC da Previdência que aprovamos aqui nesta casa já há uns meses atrás, exatamente porque o regime próprio, ele também faz parte do regime geral, a discussão faz parte, porque nós estamos, queiram ou não, sempre comparando o regime geral, o regime do Estado com o regime do município. Agora, eu fiz a petição para realizarmos esse debate sobre a PEC e quero dizer ao vereador Falsani que voto favorável ao requerimento dele, quero parabenizá-lo e concordar com todos os vereadores que esta discussão, quanto mais nós discutirmos ele, melhor ainda, porque aí tiraremos as nossas dúvidas como legisladores e como também os próprios funcionários terão a oportunidade de internalizar dentro de si o que realmente eles querem, eles querem acerca do tema. Para concluir, senhor presidente, eu quero também parabenizar a vereadora Irânia Antunes, porque realmente o plebiscito entre os funcionários é de grande importância. Então, eu aproveito, senhor presidente, finalizando, quero aqui convidar a todos os funcionários públicos do município de João Câmara, a todas as pessoas para vir começar o debate dessa questão da Previdência, quarta-feira, na audiência pública, que vamos iniciar e parabenizar novamente a vereadora Irânia Antunes. Agora, o que dá para se entender, principalmente no debate que há nas redes sociais, é isto, que a preocupação é o agora, é o momento agora e o amanhã, cada um que se vire. Bem, esse é o entendimento que está rolando nas redes sociais. E eu quero até aqui também expressar o sentimento de muitos funcionários nessa situação, que são realmente, radicalmente contra a Previdência própria, neste momento, no município. Então, por isso que parabenizei muito a vereadora Irânia Antunes pela proposição de trazer o requerimento nesta casa para fazer o plebiscito entre os funcionários públicos de João Câmara. E vou até sugerir essa abertura ao José Teixeira, que ouça o funcionalismo público do nosso município. Antes da audiência, a Assembleia dos funcionários públicos do município de João Câmara, com a reunião da Assembleia do Sinto, aqui de João Câmara, às 8 horas da manhã.